Oi pessoal, hoje é terça-feira, tô iniciando o vlog agora à noite, mas eu vou, o foco é totalmente ali na cozinha porque acabei de chegar das compras e já tem umas coisinhas que eu já tô gravando, tá, o vídeo separado, claro que é de compra de supermercado agora do mês de dezembro, então ignora, tá gente, isso aqui daqui a pouco eu vou dobrar, vou guardar o foco vai ser ali na cozinha porque eu vou guardar algumas coisinhas, eu sempre gravo pra vocês, né, organizando Oi? Eu sempre gravo, né, organizando as compras, então ó, aqui tem itens de geladeira, já gravei pra vocês tô separando já os saquinhos, ó, porque eu vou ter que separar tudo aqui, que foram aqueles pacotão, né, de frango que são de 2kg, enfim, mas isso aqui vocês vão ver no vídeo, separadinho, né, de compra de supermercado e amanhã, como vocês sabem, né, lá no vídeo dá pra perceber, eu sempre deixo, gente, não adianta, ó essa parte aqui pra você, é, pra gravar amanhã e aquela parte de lá, de limpeza, não sei se vocês estão conseguindo ver porque, né, tá escuro ali, mas é isso, tá gente, agora já são, ó, 8h22, então chegamos praticamente quase agora então higienizei tudo, então essa parte aqui eu já vou organizar e amanhã tem mais, né, então essa parte aqui de freezer eu já tenho que guardar, separar e aí amanhã eu vou voltar com o vlog e continuar, que aí eu vou ter que gravar os dois ao mesmo tempo, né, gravar o vídeo de compras ainda, que é a parte que tá lá na mesa e aí continuar esse vlog também mostrando o restante da organização, tá bom, gente, então é isso vamos lá organizar comigo ali agora, ó, pra poder guardar tudo ali no freezer imagine a world where we all belong imagine what we could do e aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Então, gente, estamos já no dia seguinte. Como vocês viram, eu comecei a organização. E tá aqui ainda, ó. Mas tá chovendo, gente. E aí, ó. Também tava... Ainda tá, na verdade, muito calor. Ainda tem que organizar. Já fui adiantando algumas coisas. Mas ainda não guardei, né? Mas ainda não guardei, né? E aí, vim lavar aqui as frutas. No caso, as uvas, a ameixa. Já deixei de molho, né? Que é a água sanitária, ó. Da IP que eu uso. Aqui eu vou lavar. Que são essas... Tangerina, mexerica. Vem dizendo mexerica. Mas como eu falei, eu tenho mania de falar. Tangerina. Então, já tá ali de molho. Barulhinha, ventilador, gente. Porque tá calor. E o barulho da chuva, né? Aí tem que organizar aqui ainda, ó. Por isso que eu ainda não mostrei, tá? Daqui a pouco eu vou fazer o tour da organização. Tem que guardar queijo. Aqui é o alho. Eu não vou... Não sei se eu vou fazer esse temperinho hoje. Lavar ainda morango. Enfim, tá? Então, depois eu vou voltar aqui. E mostrar tudo organizado. Tá? Agora eu vou continuar lavando aqui. Mas mesmo se nós estamos longe, eu sei onde nós belongmos. Eu não me mudarei um pouco na minha alma. As suas palavras nunca foram erradas. Você é minha própria segurança. Você é solid como uma granitação. Eu sei onde nós belong. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, gente, já, ó, organizei tudo. Só falta o que tá lá na mesa ainda pra organizar, tá? Então, vou mostrar aqui como ficou a geladeira aqui, ó. Vou começar na parte de cima. E aí mostro depois ali a parte do freezer, tá? Tem, gente, uma panela que é de feijão, que acaba... Sempre que eu mostro tem essa panela aí, né? Enfim, acaba ficando, gente. Eu sei que não pode, que é errado, mas acontece. Então, aqui são os ovos. Aqui tem algumas bebidas, que no caso, ó, é a Coca Zero, o Gatorade. E aqui fica aleatórios, tá, gente? Danone, leite fermentado, leite, tá? Ficam nessa parte. Lá pra trás, acho que tá fechado. Ficam nessa organizadora. Aqui embaixo, ali, tem farinha de trigo, extrato já aberto. Lá, gente, eu esqueci de comprar meu pote de banha. Eu tenho que comprar e eu esqueci de novo, né? E aí, o pote eu deixei lá, porque ainda tem um restinho pra poder eu lembrar. Aí, ali, tem queijo, botei dentro do pote. Ali, ainda não abriu, que é presunto. Lá pra trás fica quali, que eu uso muito pra fazer bolo. Tem o requeijão fechado. E aqui, o que tá se usando agora. Então, eu deixo nesse aqui, ó, tá vendo? Naquele lá, sempre é algo que tá fechado. Aqui tem manteiga, requeijão e o requeijão zero, né? Aí, aqui, ó, ficou o queijo, tá? E aqui, morangos. Coloquei um do ladinho, assim, do outro. Coloquei nessa vasilhazinha, morangos. Aí, aqui, gente, tá o nhoque de batata, ó. São quatro, tá nesse cantinho. Aqui tem ovinhos de codorna, nessa vasilhinha. Lá é... Ai, gente, eu esqueci. Acho que é uva passa, se não... É passa, né? Uva passa, se eu não me engano. Que é o meu esposo que gosta. Essa vasilha de alface, tá? Lá atrás é de tomate. Já deixei também picado. Que tinha uns que tinham estragado. Mas aí, eu tirei as partes boas. E, claro, que eu vou aproveitar, né? Aí, lá atrás, tá um alho, ó. Que eu não vou fazer o temperinho hoje. Coloquei ali pra trás. E aqui, é aquele rolo, né? De massa pra pastel. Eu ia falar pra pizza. Aí, nessa gaveta, tem laranja, batata, tangerina, banana. Lá é... Manga. Tem alguns pimentões aqui, ó. Que eu tenho que picar e deixar congeladinho. Cebola. Já deixei tudo descascadinho. Deixo nesse saquinho. E aqui, tem limão. Aí, nessa gaveta, que são as frutas, né? Aqui, tem aquela uva verdinha. Essa aqui, eu não sei qual é o tipo. Eu mostrei lá no vídeo de compras, né? Então, aqui, tudo é uvas. Tudo são uvas. Aqui, ameixa. Aqui, tempera. Aqui, maçã verde. E aqui, maçã. Tá? Aí, nessa porta aqui, à direita. Aqui, tem barro de chocolate. Tem iogurtes. Que, no caso, é zero lactose. Tem um biscoitinho aqui, aberto. Acho que isso aqui é de chiclete. É. Tem um potinho aqui, ó. Que eu deixo em chicletinhas. Aí, aqui também são aleatórias. Suco de lata, desse, yakulte. Tem, acho que o da noninha ali. Aqui, geralmente, são das crianças, né? Água fica aqui. E aqui também. Só, né? A gente bebe lá, mas a gente já tem as nossas copas, assim, que ficam na geladeira. Inclusive, eu uso sempre esse no final de ano, ó. Que é do Natal. Tá? Então, aqui tá suco. Tem o suco aberto. Aí, fica nessa porta. E aí, desse lado, vinagre, tá? Os vinagres que eu uso são aqui. E os que estão, né? Abertinho ainda estão, ficam ali pra trás. Soro. Aqui tem esse pote de chantilly. Aí, aqui tá os potinhos, ó. Que eu já tinha comprado. Eu não sei se eu tinha mostrado vocês. Aqui atrás é pimenta. Molho de pimenta. Aí, ficaram ketchup. É, mostarda. Maionese e a mostarda. Nesses potinhos que são bons, né? Pra colocar. E aqui ficaram o que tá aberto, né? O ketchup, a mostarda, a maionese que sobraram. E aqui é um pouquinho, ó. Que sobrou de creme de leite. Eu sempre coloco nesse vidrinho, né? De... O restante, com tampinha. Aqui é um... Farinha de rosca que tá aberta. Aí, deixei aí. Tá, gente? Ó. Então, a parte de cima ficou desse jeitinho. Aqui na parte de baixo, gente. No freezer. Ó. Graças a Deus, tudo já, né? Abastecido. Deixa eu sentar que fica mais fácil, tá? Então, aqui ainda tem algumas polpas. De manga. Aqui é maracujá. E aqui, ó. Tem um saquinho aqui de batata. Não era pra estar aqui não, mas tudo bem. Aqui tem um saquinho de banana que eu congelei. Já tava ficando meio passada. Eu congelo. Depois é só passar na... Naquele triturador, no caso, né? De... Que eu faço até temperinho de alho. Aí, ele vira tipo um sorvetinho, tá? Fica com a consistência, assim, perfeita. E o Braia, principalmente, que gosta. Aí, aqui tem um nuggetzinho, restinho, ó. O meu potinho de tempero. Só tenho esse. Por isso que eu tenho que fazer o outro. Aqui tá amarradinho. O que era, ó. Que tinha sobrado de pão de queijo. Aí, eu comprei mais um. Isso aqui é uma garrafinha, gente. Que eu deixei aqui, né? Pra ficar bebendo água. Porque com esse calor... Aí, aqui, gente, tem frango empanadinho. No caso, frango mesmo. Que é filé de frango, sabe? A milanesa, na verdade. Eu falei errado. Frango, a milanesa. Lá atrás. Tá? Aqueles dromete que já vem temperado. Aqui são meus temperinhos, né? De pimentão. Que é o vermelho, verde e amarelo. Aí, aqui tem bacon. Ali é mais frango, tá? Deixei aqui. Porque as gavetas já estavam bem cheinhas. Vou mostrar aqui embaixo, ó. Aqui são bandejas de carne. Que eu já tinha... Tá tudo no vídeo de compras, tá, gente? Ó, de carne. Aqui já é o frango do Natal. Tem um aqui e tem um aqui embaixo. Que a gente já comprou um pro Natal e do Ano Novo. E aí, aqui por cima, tá a linguiça. Que eu separei, gente. Como eu mostrei aí pra vocês. Linguiças. Aí, aqui tem peixinho. Aqui atrás tem mais frango, tá? Então, tá tudo aqui nessa gavetinha. É só a gente ver. Dá pra pegar tudo direitinho. E aqui na gaveta de baixo, ó. Batata frita. Já tudo separadinho em porção. Tem outro franguinho aqui também. Que foi o sassame. Que também já tava empanadinho. Eu trouxe um pacote desse. Ah, gente. Aqui pra trás tá o franguinho que é em cubos. Que já são cozidos também, tá? Esse sassame também já é cozido. Eu acho que é esse aqui, gente. Se eu não me engano. Batata frita. Ó, tudo já separadinho. Hambúrguer. Aí aqui embaixo tem bandejas de frango. E aqui são linguiças, ó. Que é essas de churrasco. Que eu gosto de fazer no forno também, ó. Mais hambúrguer. Aí, como eu falei, gente. Tudo separadinho assim. É em porção, né? Então, a parte de baixo ficou desse jeitinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, gente, aqui, ó. Sempre fica o mesmo molho, tá? Molho reis. Ali embaixo sempre ficam vinagre. Aqui nessa parte de cima é sempre o grosso. Então, arroz, feijão, açúcar, macarrão. Aí tem alguns do miojo. Macarrão tá ali pra trás, ó. Toda aquela fileirinha. Arroz, tem um aberto aqui, ó. Tá? Então, arrumei aqui desse jeitinho. Sempre a parte, como eu falo com vocês, né? O grosso sempre fica aqui nessa parte de cima. Aqui na parte de baixo tem na escala pra trás, ó. Suco. Naquelas duas vasilhas fica um biscoito doce. Mais alguns que eu deixo guardado, como eu falei. Eu deixo os outros lá, mas sempre tem alguns guardados aqui. Ali tem milho. É, aquela... Pra fazer sopa de ervilha, né? Também farinha de trigo. Cacau em pó. Enfim, tá? Ó, esse saco aqui que veio 500, gente. Eu mostrei no vídeo, tá? De compra de supermercado. Vai tá aqui antes desse vlog. Então, se você não assistiu, é só ir lá assistir. Eu comprei esse saquinho que é pra deixar, assim, congelado, né? Mas ele vem 500. Eu achei super válido, né? Suco de uva, enfim, gente. Então, a parte aqui de baixo ficou desse jeitinho. Aqui nessa gaveta, ó. Ficam também, gente. Primeiro uso o que tá lá. Depois pego o que tá aqui e sempre mostro pra vocês e falo, né? Aí tem leite condensado, milho, ervilha. Mais alguns cremes de leite, pipoca, queijo ralado, coco ralado e aqui extrato, que é aquele elefante, né? Sardinha. Então, essa gaveta eu deixo também, assim, com os produtos, vamos dizer, extras, né? E aqui, gente, por último, nessa gaveta tem mais alguns biscoitos. E lá embaixo, gente, tudo é batata palha, tá? Meu esposo é apaixonado por batata palha. Não pode faltar. Então, lá no fundão, praticamente é tudo batata palha, né? E aí, deixo pipoca e mais algum biscoitinho desses assim, ó. Aqui nessa gaveta. E os produtinhos, gente, ó. Aqui tem álcool 70, que meu esposo ainda tinha achado, se eu não me engano, foi no Carrefour. E esses aqui é tudo aqueles de 46. Aí eu uso pra fazer misturinha, né? Com lustra móveis, com amaciante, aqueles cheirinho, né? Na casa ou quando eu vou passar no chão. Acabo usando desses, porque é o que eu mais acho. E esses de 70 é pra desinfetar mesmo, as compras, né? Enfim, alguns objetos quando a gente vai na rua, tá? Então, esponjas estão aqui, ó, sabão ali, né? Esse cestinho eu comprei também, mostrei lá no vídeo de comprinhas. Ele eu deixei pra quando a gente vai, sabe? Quando você vai fazer alguma faxina, eu gosto de vir pegar todos os produtinhos e separar. Aí eu deixei esse cestinho pra isso. Por isso que ele tá até ali de cabeça pra baixo. Porque eu só vou usar quando for separar os produtinhos, né? Pra quando for limpar a casa. E aí aqui, na parte de baixo, o de sempre, né, gente? Ó, lisoforme. Aqueles coalameu ficam ali dentro. Um cestinho. Sacos, ó, de lixo. E aí aqui ficam todos os restantes, tá? De produtos. Ali atrás tem sabão em pó. Aí aqui, ó, o pato. Tem desinfetantes. Veja X14. Ou limpa vidros, ó. Cloro. Os sprays de lizoforme, de álcool. Lencinhos. Geralmente, né, os produtinhos, assim, de limpeza ficam aqui. Aqui, ó, nessa vasilha eu deixo nesse organizador os biscoitos. E aqui eu deixei, ó. Chocotone, né? E esse panetone eu deixei aqui em cima da geladeira. Como vocês sabem, eu fico dividindo, né, as compras lá e aqui. Mas já, quem tá acompanhando o vlog sabe, eu já vou ver se... Não agora, né? Lógico, deixa pra ano que vem. Mas é uma das primeiras coisas que eu quero fazer é a dispensa ali atrás, né? Quem tá acompanhando, eu tô sempre falando isso, mas temos que aguardar o momento certo, né? Mas, se Deus quiser, pra ano que vem vai sair essa dispensa. Então, aqui, gente, fica o de sempre. Aqui são pãozinhos, biscoitos. Ó, ali atrás tem molho. Então, tudo tá aqui primeiro, pra depois pegar lá. Ali fica, lá no cantinho, ficam as misturas, né, de bolo. E aí, aqui, é açúcar, farofa, nescau, mucilão, o que mais usa no dia a dia. Aqui são coisinhas, assim, produtos que tão abertos. Biscoito, batata palha, bolinho, né? Aí, deixei mais algumas coisinhas aqui. Coloquei chiclete, né, que eu tinha comprado. Deixei aqui dentro desses potinhos. Batata palha que tava aberta. Eu só não coloquei a outra, porque aquela lá é extra fina. Essa é a tradicional, que é o que meu esposo, né? Eles preferem, então, só coloquei a dele aqui. Mas, enfim, gente, a organização daqui fica desse jeitinho mesmo. E aqui na gaveta, fica também, gente, ó. Produtos aleatórios, como sempre, né? Também tem leite condensado, também tem creme de leite, milho, ervilha, queijo ralado, pipoca, ó. Os bolinhos, gelatina ali, barra de cereais, biscoitos, tá? Eu deixo aqui, porque, como eu falei, primeiro vai usando o que tá aqui, pra depois a gente usar lá, né? Então, já deixei tudo, graças a Deus, organizado. E aqui, gente, sempre ficam, ó. Aqui eu não mexi, não. Eu mexi aqui embaixo e até limpei, né? Aqui, ó, aí ficam os vinagres que eu ainda tenho, que eu comprei grande agora. Então, eu vou ficar um bom tempo sem comprar desses aí. Como eu falei, tá lá no vídeo, né, de compra de supermercado. Detergente também, aí ficam aí, papel toalha. Aqui é sabão da lava-louça, né? O secante também da lava-louça, enfim, tá? Então, aqui ficam essas partes assim, que também a gente usa bastante. Então, é isso, gente. Nem vou aparecer aqui pra vocês agora. Vou tá finalizando, porque a pessoa já tá com roupa de dormir. E aí, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de organização das compras, né? De supermercado, que foi. Como eu falei, se vocês quiserem assistir, é só tá no vídeo aí anterior, que foi o vídeo de compra de supermercado. E lá vocês vão ver direitinho, né? As compras, tá bom? Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!